E por falar em Proxon, os profissionais, você inclusive disputou um torneio de tênis agora que teve durante o Interblox no ano passado, em novembro, ganharam você e sua dupla, o Geraldo, vocês pretendem continuar jogando? Nós formamos essa dupla aí. A gente fica brincando, né? O Geraldo quer que eu seja a dupla dele, entendeu? A gente fica nessa resenha. Mas você não quer? Não, eu vou pensar, se ele me pagar bem... Ele quer, ele quer sim, gente. Nós formamos uma dupla boa. O Geraldo é um canhoto, então ele completa bem ali, ele tecnicamente ajuda e taticamente ajuda bastante a gente. Ótimo, legal. E a gente tem a mesma faixa etária, então a gente pode ir para categorias da mesma faixa etária, entendeu? Porque eventuais torneios oferecem às vezes. A maior parte não. Você entrou lá, você está com 17 anos, com 50, se vira, se vira. Tem que ter condicionamento.